Fala pessoal, quem está falando aqui é o Lucas da Loteria Aldeota. Hoje, dia 14 de dezembro, faltam exatamente 17 dias para o grande sorteio da mega cena da virada de 350 milhões de reais que não acumula. E aqui na Loteria Aldeota nós temos diversos balões de 15 até 9 dezenas. Já já vou falar um pouco sobre eles, mas antes disso eu gostaria de dar os parabéns aqui para os ganhadores da quina de ontem. A quina que estava acumulada em 21 milhões e meio, conseguiu ultrapassar a meta, fez o prêmio de 21 milhões e 675 mil reais. E 17 pessoas investiram em um balão de 9 dezenas na Loteria Rio Claro, em Minas Gerais, e ganharam cada um mais de 1 milhão de reais. Essas pessoas investiram no bolão e mudaram de vida. Lembrou bastante aqui o nosso prêmio da mega cena que nós pagamos ano passado de 105 milhões de reais. Aos de 35 apostadores nossos investiram em um balão de 100 reais nosso e ganharam cada um mais de 3 milhões. Já pensou? Você investiu em 100 reais e ganha mais de 3 milhões? Bem, isso aconteceu com essas pessoas que mudaram de vida com a gente. E na Auto Fácil também, dia 14 de maio, recentemente, nós pagamos o prêmio principal de mais de 2 milhões e 280 mil reais. Foi o segundo prêmio da Auto Fácil que a gente pagou aqui na Autoreal Delta, foi um balão de 18 dezenas com investimento de 150 reais para 18 apostadores que investiram com a gente e mudaram de vida. Inclusive, 8 dos 18 ganhadores da Auto Fácil também tinham ganho a mega cena aqui com a gente. Isso mostra que o caminho mais curto para você ficar milionário é investir no balão e mudar a sua vida. E temos a mega cena da virada de 350 milhões de reais que não acumula e aqui na Autoreal Delta nós entramos muito forte nos nossos balões. Como você pode ver, muitos já estão aqui, esse balão com dois jogos de 11 dezenas está esgotado, muitos estão com as últimas unidades, muitos aqui já acabaram. Se você quer participar, entra em contato agora com a gente, você entra em contato agora, tem um QR Code aparecendo, tem um WhatsApp, nós mudamos as fotos de todos os balões oficiais caixa para você disponíveis e você escolhe o seu. Se você mora em Fortaleza e região metropolitana, nós entregamos na sua casa sem nenhuma taxa. Se você mora no interior ou fora do nosso estado, nós enviamos via Sedex para todo o Brasil. E principalmente você que mora no interior ou fora do nosso estado, é importante você comprar logo para que dê tempo do bilhete chegar à sua residência. Nós temos aqui balões de 15 dezenas, temos 40 balões diferentes, temos aqui balões de 14 dezenas, tínhamos feito 2, 1 já acabou, de 3 dezenas foram feitos 2, 1 já acabou e assim por diante. Temos balões a partir de 100 reais para você investir com a gente e mudar de vida, que nem aquelas pessoas que investiram 100 reais com a gente e ganharam mais de 3 milhões de reais. Você precisa jogar para ganhar, é importantíssimo isso, só ganha quem joga. E você pode ter certeza que você está comprando de uma lotérica credenciada pela Caixa Econômica, com total segurança e garantia, que foi 16 vezes campeão em vendas de balões em todo o Brasil, nós recebemos da Caixa Econômica, já falamos aí nos vídeos anteriores. Primeiro lugar em vendas de balões em novembro, permanece mais uma vez com a lotérica número 1 em vendas em todo o território nacional. Isso demonstra nossa credibilidade, nós temos loteria credenciada, como eu já falei, temos duas lojas aqui em Fortaleza, a Matriz, que fica aqui na Avenida Dom Luiz 600 e a nossa filial no Shopping Rio MacKennedy, que você está comprando com toda a segurança, só vendemos o balão oficial Caixa, onde você tem a garantia e segurança que vai receber o seu prêmio. Então é isso aí, faça já a sua aposta, vem pro Rei do Balão que a sua sorte vai mudar!